Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui, espero que você fique até o final do vídeo, o vídeo é bem curto, é bem explicativo, tem uma essência muito importante nesse assunto que eu vou falar, então te agradeço muito a tua presença já aqui, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com algum amigo ou amiga sua, e se você quiser também, comente o vídeo, tá bom? Muito obrigado então pela sua presença aqui, sua visita aqui, muito obrigado mesmo, desejo sempre inicialmente que a paz do Senhor esteja sempre contigo, com a tua família toda, repito novamente, se você está passando por algum deserto, uente firme o calor, porque depois do deserto existe a aprovação da aprovação que tu e nós estamos passando, então não desista, siga em frente, mete o cavalo, como você disse, não recue, recue só para voltar para trás um pouco, para tomar um impulso, um embalo e seguir para frente, ajeita o chapéu aqui também, tá bom? Então se tu estiver passando por algum momento de deserto, um momento de aridez, um momento difícil, não te entrega, vamos para frente, tudo posso naquele que me fortalece, e desejo para você também que você se fortaleça no Senhor, Criador dos céus e da terra, entendeu? Se Ele é por nós, quem será contra nós, né? Mas também a gente tem que procurar pensar nisso, né? Se a gente se aproximar dEle, do Senhor, Ele se aproxima de nós, se a gente se afastar dEle, Ele também se afasta de nós, e assim também nós temos que nos afastar de pessoas que não desejam o nosso bem, pessoas que ficam disfarçadamente, se fazendo de amigo, de amiga, né? E de repente Ele está aprontando para ti, né? E você não está percebendo. Então é isso assim, se você, o viés desse vídeo, a estrada desse vídeo, o caminho desse vídeo é assim, se a pessoa fala mal dos outros para ti, ele também vai falar mal de ti para os outros, isso aí é certo. Às vezes fazer um comentário, uma observação, né? Isso aí tudo bem, mas agora tem pessoas que ficam falando dos outros para ti, né? Falam dos problemas que estão passando, tem gente que se aproveita até da dificuldade que o outro está passando para crescer em cima do outro, tem pessoas que se aproveitam às vezes no mau momento, às vezes principalmente o financeiro, né? Che, então às vezes esse dia eu dizia para um irmão aí, para uma pessoa conhecida, que é muito fácil, né? Dar glória a Deus, levantar os braços para o céu e louvar o Senhor quando está tudo bem, né? Quando a saúde está boa, quando os pagamentos estão em dia, né? Quando tudo está certo, né? Na família da gente, que a gente torce para que isso aconteça, mas tem gente que só louva o Senhor e agradece o Senhor e dá glória a Deus quando as coisas estão muito boas, né? Quando as coisas estão ruins, as pessoas ficam se maldizendo, ficam praguejando, né? Então, muito cuidado. Eu acho assim, trago até para a observação, né? Que quando você estiver passando por esses momentos assim, eu sugiro, penso, né? Imagino, sei lá, né? Tietu, que sabe, hein, né? Você que decide, como se diz, né? A gente apenas coloca, expõe aqueles fatos e acontecimentos que a gente viveu durante a vida, né? A gente tem alguma caminhada já de vida, a gente tem que passar por isso, né? Então, coisas tipo assim, coisas não, mas momentos assim, você está passando afetivos, momentos financeiros, bons ou ruins, não comente com qualquer um, né? Não comente com qualquer pessoa. Até a palavra diz, né? Um confidente a cada mil. Então, cuidado quando você está aí na alegria, na felicidade, quando você conquistou alguma coisa, quando está dando tudo bem na tua vida, tua família está bem, você comenta isso com certas pessoas e elas fazem um sorrisinho disfarçado, um sorriso amarelo, como se diz, não estão nem aí, não, eles não querem compartilhar contigo a tua alegria, a tua felicidade. E tem muita gente que até torce contra a tua alegria, a tua felicidade, não pode ver tu sorrindo, não pode tu ver bem. Então, cuidado com essas pessoas. E também, né, coloque uma observação sobre isso. Quando as pessoas vierem falar mal de alguém, eu acredito, né, eu já faço isso, né, eu já digo para a pessoa, vamos falar de outro assunto, não vamos estar falando mal dos outros. Porque, de repente, você sabe, né, se falou mal dos outros para ti, ou de alguém para ti, ele vai, numa oportunidade que ele estiver com alguém, com alguma pessoa, né, algum grupo aí, ele vai falar mal de ti também. Por que ele não vai falar mal de ti se ele fala dos outros? Então, muito cuidado com isso. questões afetivas e financeiras, entre outras, não compartilhe com pessoas que você não confie. Confie, né, um a cada mil, como diz a palavra. E as escrituras também nos dizem, né, tchei, né, tchei, então tem que pensar um pouco nisso. Lá em Jeremias, lá fala, né, maldito homem que acredita e confia no homem. Vamos confiar só naquele que é o Senhor dos céus e da terra. Então, o recado é breve, é isso aí, tá bom? Cuidado, então, quando você está convivendo e vivendo com pessoas tóxicas, né, pessoas tóxicas, que eu digo pessoas que têm sentimentos emocionais muito ruins, estão sempre falando mal, estão sempre trazendo assuntos ruins, pessoas que não contribuem, né, tchei, a tua alma fica meio recolhida dentro de si, né, coisa boa quando tu conversa e conviver com pessoas alegres, brincalhonas, coisas sérias, né, lógico, né, pessoas buenas, né, tchei, de trato, pessoas de fundamento, assim, que podem brincar, podem levar as coisas tudo sério, mas não é brincadeira, como se diz, né, não sei se tu me entende, essas pessoas nos ajudam, nos elevam, nossa alma, nosso espírito, etc e tal. Tem aquelas pessoas, né, tchei, que até olhar para um animal teu, para uma folhagem tua, as coisas começam a perecer. Então, muito cuidado, vem com essa dica, muito obrigado, fique sempre, isso aí, busque a paz, mas não é essa a paz do mundo, hein, busque a paz do Senhor. Muito obrigado, até mais.